Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó meu Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei Aci eu cantu glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado.